Eu vou falar agora a respeito da visita do senador Elmano Ferrer, que acompanhou uma obra hoje em Terezina e se colocou contra a possibilidade de uma privatização da Petrobras. A visita que foi a uma obra, Lídia Brito, ao mesmo tempo, serviu para que ele marcasse uma posição em relação a um assunto que é caro ao governo. Pois é, e o assunto, Joelson, que o Brasil todo está de olho, porque mexe com essa questão da política de preços da Petrobras e desse aumento que a gente vem vivenciando aí diariamente no preço dos combustíveis. O senador se colocou contra essa possibilidade que foi levantada pelo presidente Jair Bolsonaro ao falar que a privatização entrou no radar do governo. E a obra era onde era, Lídia? Ele foi visitar ali a segunda etapa desse processo de duplicação da BR-316. Então vamos acompanhar. O senador Elmano Ferrer vistoriou as obras de duplicação da BR-216 nesta segunda-feira. Esperamos até o final do mês. O DENIT espera liberar mais 2 quilômetros, ou seja, até o final de novembro são 10 quilômetros. E até dezembro, 12 quilômetros. Nós temos no dia de hoje já 20 quilômetros de duplicação na saída sul de Terezina. Isso já faz toda a diferença. Ninguém nota mais aquela lentidão no tráfego na chegada e saída de Terezina na 316. Essa obra aqui, do ponto de vista do DENIT, ela já está equacionada. Elmano apresenta a obra como um dos principais investimentos do governo federal no Piauí. Esse é um sonho antigo de três décadas. Nós alocamos, eu aloquei recursos da ordem de 57 milhões para os 63 milhões do contrato inicial, fora os reajustes. E com isso nós viabilizamos essa obra que é um sonho, quer dizer, uma bandeira que eu abracei. Durante a visita, o senador falou da crise social no país e o fim do programa Bolsa Família. Segundo ele, o Congresso precisa chegar a uma definição sobre a forma de financiamento do Auxílio Brasil. Está havendo negociação no sentido de assegurar uma transferência de renda, pode ser o Auxílio Brasil, o Renda Brasil, que deve ser de 400 reais, passando Bolsa Família, quer dizer, com outro nome, de 14 bilhões e meio para 17 bilhões de beneficiários permanentes, pelo menos até dezembro do próximo ano. Agora, a realidade é que será permanente. O senador também se pronunciou sobre a crise nos combustíveis e disse ser questionável a política de preços da Petrobras. Eu creio que nós vamos sair vitoriosos dessa questão. É um problema? É. Nós estamos no sistema democrático, temos uma Constituição, temos os dois, os três poderes do Estado e creio muito no diálogo e no entendimento. Sobre a declaração do presidente Bolsonaro, que levantou a possibilidade de privatização da Petrobras, Eumano se coloca contra e disse não ser o momento para essa discussão. É um patrimônio que nós construímos ao longo dos últimos 60 anos e eu creio que tem outras alternativas. Aliás, a Petrobras é uma empresa também de capital estatal e também dos acionistas, quer dizer, é um sistema híbrido, é uma SA e que nós temos que isso aí, creio que nós temos muito mais questões imediatas a resolver do que tratar de uma privatização da empresa. Bom, Lídia, ele se coloca frontalmente contrário à privatização ou à urgência do debate? Bom, o senador coloca, Joelson, que a privatização não seria a solução para o problema e que no momento o Congresso, junto com os governadores e o governo federal, deveria discutir outras saídas. Ele mostrou até uma simpatia por essa proposta dos governadores de criação desse fundo de equalização dos combustíveis. Eumano avalia que privatização não é um processo fácil, principalmente quando envolve uma empresa como a Petrobras. Então, as discussões e as polêmicas serão ainda maiores no caso da Petrobras. Então, o Brasil precisa no momento de uma política emergencial. E o fundo pode ser, nesse momento, uma alternativa que o Congresso pode discutir junto com os governadores. Privatização da Petrobras, Alivaldo, me parece que não será uma bandeira fácil para ser defendida, mesmo no Progressistas, que costuma ser um pouco mais liberal em relação a essa questão. Muito mais fácil mudar a política de preços da Petrobras através do convencimento do colégio de acionistas, porque o governo é o acionista majoritário, do que partir para um projeto de privatização que envolve um debate muito profundo, certeza vai ser muito radicalizado e mais que vai se dar no ano eleitoral. Então, ele é completamente inviável, esse caminho da privatização, pelo menos no curto prazo. Lídia, agora outro assunto, já falando um pouco mais sobre política, propriamente dito, é que tem sido falado pelas pessoas que apoiam outras candidaturas que não a de Bolsonaro, que os apoiadores de Bolsonaro vão, no período eleitoral, tentar dissociar as suas imagens do presidente da República, que não tem tanta popularidade no Nordeste do Brasil e no Piauí também. O senador Romano falou sobre isso com você? É, o que a base governista coloca aqui no Estado, Joelson, é que Rafael Fonteles vai buscar uma associação direta com Lula e já fazem a crítica de que o outro lado da oposição estaria aí tentando esconder Bolsonaro desse palanque de oposição aqui no Estado. E o senador Romano respondeu aí a essas declarações de membros da base governista. É só análise que a gente tem que respeitar, análise feita por várias correntes, não só, digamos, analistas políticos da imprensa, como da própria economia, das questões sociais. O processo é que vai dizer. Quer dizer, eu não me anteciparia. Eu sou muito, tenho um pensamento positivo. Nós somos um grande país, avançamos tecnologicamente, sobre todos os aspectos. Claro que temos uma crise profunda a enfrentar. Temos que fazer as reformas necessárias a esse país. Reformas que a gente tenta há mais de 20 anos. E estamos chegando a um estágio de desenvolvimento e que há uma necessidade do segmento político tomar essa decisão. Aí, Livaldo, haverá certamente essa questão, né? Bolsonaro não é tão popular no Nordeste. Agora, eu vejo sempre assim, presidente no mandato, um ano para a eleição, tudo pode acontecer, inclusive melhorar essa performance. Não tem como você esconder imagem, né? Exatamente. Quem é do lado do presidente Bolsonaro vai estar do lado do presidente Bolsonaro. Esconder imagem é até pior. Assumir o governo, o governo é assim, tem ônus e bônus. Então, é potencializar o ônus e tentar, o bônus, e tentar justificar o ônus. E, de certa forma, é assim com todos os governos. Com o PT também foi da mesma forma, quando estava no governo. Quem não lembra a dificuldade que foi a reeleição da presidente Dilma em 2014 contra Aécio Neves? Era uma situação delicada à época. Então, quem é governista, será governista. E quem é oposição, será oposição. Não adianta a tentativa de procurar chamuscar essa imagem, porque dificilmente isso passará despercebido. Agora, alguns nomes, Elivaldo, colocam assim, que vão buscar se manter distante dessa questão nacional. É o caso de Silvio Mendes, né? Ele já falou isso até em entrevistas, de que não vai querer se envolver nessa disputa nacional. vai tentar fazer uma campanha, se ele for o candidato, uma campanha focada aqui no Estado, sem tentar fazer muito essa associação com o presidente Jair Bolsonaro. Vai ser difícil, principalmente porque ele vai estar no palanque do progressistas aqui no Estado. E vai ser pior ainda, Elivaldo, se João Dória ganhar prévio pelo PSDB. Porque ele não tem simpatia nítida por nenhum dos dois. Já deixou claro. Caso ele venha ser candidato ao governo do Estado, vamos lembrar que isso não está certo ainda. Não está certo, mas essa oposição aí, essa aliança progressistas e PSDB, então tem dois palanques nacionais. É o Bolsonaro, do lado do progressistas, e o candidato tucano, que embora não tenha simpatia, se for o Dória de Silvio Mendes, mas estará de outros tucanos aqui no Estado do Piauí. É certo que o PSDB caminha, para a definição agora da prévia do dia 21, para uma candidatura própria. E ainda tem mais partidos que terão candidatos, como o PDT. Para onde o PDT vai? Mas tem o candidato à presidência, que é Ciro Gomes. Tem onde se apegar nacionalmente. Então, não adianta que essa disputa, por mais que você queira se manter distante dela, mas ela é que vai guiar as disputas estaduais. Pode correr dela, mas ela correrá atrás. Ela corre atrás, não adianta. Essa disputa nacional é fundamental, não adianta. Obrigada, gente.